Que que voltamos com o estilo MHM Vocês pensam que a gente não ia voltar né? É o meu quadro favorito já Já entrou nos nossos corações A galera achou engraçado a gente falar da gente né? Eles viram que a gente não só fala dos caras mas a gente fala das nossas merdas É mas hoje a gente voltou pra falar de vocês Acabou a paz, acabou o amor Acabou o amor Isso aqui vai virar o inferno Toca O estilo MHM é o quadro onde a gente pega looks visuais, fotos de leitores nossos Que eles estão preparados pra balada, pra sair ou em casa É, que eles postam no instagram com a hashtag estilo MHM Ou mandam pra gente na nossa fanpage E a gente traz elas pra aqui pra gente discutir e conversar um pouco sobre o visual deles Falar o que precisa ser melhorado, se o cara acertou, se o cara errou E essa semana a gente pediu pra galera mandar fotos do estilo casual Eu queria começar com um cara que mandou muito bem O Nando Jordão Isso daqui é você arrebentar no estilo casual Praticamente o cara tá fazendo um book né? O Nando se eu não me engano ele é fotógrafo Então ele já tem todo um talento ali pra tirar foto, já tem toda uma nova visão E também ele tá fazendo muito com pouco Um sapato um pouquinho mais bonitinho ali Uma calça marrom charuto Uma camiseta bem básica com uma estampa de boa E uma camisa amarrada na cintura Tá muito em moda né? Tipo meu, a gente via isso, tipo mulher usando Homem começou a usar E fica legal cara Fica muito legal, cara Tá um visual muito bacana, tá um visual muito descolado O óculos escuro ajuda, a barba ajuda Cara, tá muito nos trinks Esse visual funciona pra você dar uma volta com a mina na rua Um show de rock Um show de rock festival, cara Galerinha que curte Lollapalooza, Rock in Rio Tá aí uma puta inspiração pra vocês na hora de se vestir Agora vamos falar aqui do mano Dan Avedo O Dan Avedo fez um visual ali que é muito parecido com a do Nando Ele quase tirando a camisa ali, amarrada É, a camiseta, a calça ali mais marrom Só que qual que é o problema desse... Nossa! Meu Deus! Caralho! Que isso velho né? Tá vivo né? Os espíritos que agora a Marocas traz aqui pro estúdio Qual que é o problema? Faltam ajustes Essa calça tá muito larga pra você Dan A parte interessante que eu quero falar nessa foto É que a importância que o ajuste faz no seu visual É cara Uma arrumada de barra aí, uma apertadinha nessa calça ficava perfeito Mas a calça ficou muito larga e te encurta Então se você é um cara que tem 1,70 1,73 Você usa uma... Às vezes o cara de 1,60 Cara, você usa essa calça com muita barra sobrando É só não né? Você fica mais baixinho ainda E não é legal Eu sou baixinho E não é legal você parecer mais baixinho ainda Tá ligado? Vamos falar aqui do Renato Ó, eu quero falar uns prós e uns contras da foto do Renato Renato mandou bem nos acessórios Então o Renato tá usando um relógio da hora Tá usando um colar da hora Tá usando mais de uma pulseira no pulso O Renato é magro Então essa camisa com listras na horizontal favorecem ele A conversa entre a calça e a camiseta dele Não... Acho que não funciona A calça tem tipo um estilo floral ali Com a camisa cheia de listra Parece que as duas coisas estão querendo chamar atenção E fica estranho, cara É, elas chamam tudo atenção junto Fica meio gritante Se a calça fosse inteira lisa Acho que ficaria um visual muito harmônico Ou se a camisa não tivesse essas listras Também ficaria 100% harmônico assim Uma dica pra você então é Quando você pega uma peça que dá mais informação Que chama mais atenção Tente usar outra peça Um pouco mais básica Um pouco mais funcional É isso aí Quero mostrar também o Jamerson Gonçalves O Jamerson tá fazendo uma coisa super legal Tá usando ali uma camiseta polo vinho toda lisa Uma bermuda ali quadriculada azul Que tá um contraste legal E um box-side vinho que combina com a camiseta polo Cara, um visual super sóbrio, super legal Ele é casual também Usa os acessórios Tá usando pulseiras também Que dá um upgrade ali no visual mais básico Acho que funciona muito legal Aqui também tem o Iago E o Iago tá no casual Bem casual mesmo aqui Ele já é um casual já street Esse é um visual pra quem assume o seu lado mais streetzão Então tá aí com a camiseta do Patriots O Neyabarreta Uma berma longa Uma berma de moletom longa E um tênisão de basquete Pra você usar esse visual Ele tem que combinar muito com o seu estilo Então se você não é o mano do rap Se você não é o mano do street Se você não é o cara do basquete Se você não é o cara que se sente a vontade usando isso Não funciona No caso dele Todas as peças comporam um visual legal É, eu acho que assim A atitude dele é essa Então funciona bem É que nem um Easy E Um Snoop Dogg Um Eminem Esse tipo de visual pra eles Que tem essa personalidade Funciona perfeito Eu gosto de me vestir assim Então na minha atitude funciona Pra mim já não funciona Eu sou um cara mais básico Um cara que usa as coisas mais Você já usa uma coisa um pouco mais formal Esporte chique Então a coisa já não combina tão bem Então Ah, pô, eu quero usar swag Cara, se você não vive swag Já nem tenta Porque coração de vagabundo Bate na sola do pé Skate na veia E pau no cu dos manés Eu vim de Santos Charlie Brown Que poema Que poema Nossa, super combinou com esse seu estilo Arrumadinho É Coxa Coxinha Me deixa velho Posso ter meus momentos Só me critica Dona Marocas Vou mostrar aqui o Johnny O Johnny usando a regata Pro delírio das recalcadas ficarem putas Ai, regata não Ai, homem de regata é horroroso Ai, não fala da minha mini saia mas não usa regata Cara, você gosta de regata Pode usar sua regata Ela pode ficar muito legal E o Johnny tá usando Na moral Tá usando uma regata long-sized É um visual bem básico Mas esses colares grandes dele chamam muita atenção Tá com uma barreta Velho, esse é um jeito muito da hora de usar camiseta regata Com relógio, com pulseira, com colar Cara, tá muito da hora Parabéns Puta inspiração pra usar regata Quero mostrar aqui o Rafael mostrando o máximo da casualidade Caralho, ele mostra que não tem preocupação Não tem Ah, minha masculinidade Ah, que porra Rafael saiu assim na rua Rafael, que estilo Parabéns Posso dar uma dica pra ele? Eu acho que ele tem que usar o sutiã menor Pra que os peitos eles não são tão bonitas É, não, usa um bojo, Rafael Que levanta um pouquinho mais, né? Daquela hora Daquela esticadinha assim, né? Usa aquele elástico mágico aqui em baixo Recado importante Se você gosta do estilo MHM Se você gosta desse quadro nosso Você pode seguir a nossa nova fanpage de estilo no Facebook A gente cria uma fanpage especial pra tipo Replicar fotos, estilo Dar dicas de visual Deixar uma coisa bem imagética, né? É isso mesmo Estilo MHM no Facebook Eu vou deixar o link aqui em baixo É bem fácil Segue a gente lá Que vai ter bastante coisa lá pra você curtir O tema da próxima semana É um segredo É uma surpresa A gente vai fazer uma coisa aqui ó Que vocês vão Acho que a galera vai gostar da que a gente vai fazer Então mandem suas fotos Não se preocupem Mandem suas fotos como você tá se vestindo e tudo mais A gente tem dado repost nas fotos no Instagram Então você pode ganhar uns seguidores ali nessa brincadeira E se você gostou desse vídeo Que é estar aqui com a gente no Estilo MHM Você pode postar a sua foto no Instagram Com a hashtag Estilo MHM Ou mandar pra gente na nossa página no Facebook É isso aí E se você gostou desse vídeo Você curte, compartilha e se inscreve no nosso canal Tchau Tchau Tchau